O repórter Tereza agora se conta aqui já com a equipe que fez a prisão desse rapaz. Foi uma blitz, a polícia agora está fazendo blitz, fechando Terezinha e agora está tendo resultado que está fazendo a pressão de arma e a pressão de droga como vocês fizeram aí. O cerco está se fechando, a polícia está trabalhando, é uma blitz aqui em conjunto com o BPRS, lá na Avenida da Universidade, lá a gente abordou esse elemento e ele vem aportando essa droga. Ele confessa que é para uso próprio, mas pela quantidade não é para uso próprio. Ele andava de que comandante? Andava numa moto. A moto dele também foi conduzida aqui para a central? A moto dele foi feito no procedimento de trânsito, porque não é licenciado. É droga demais, olha o tablete aqui, olha o tamanho desse tablete. O rapaz relata que era para usar, estava na motocicleta, disse que é jardineiro, mas pelas informações aqui da própria polícia, do sargento, é que ele poderá estar transportando essa droga para alguém. Foi encontrado aqui ainda o celular com ele e essa quantidade de droga aí para aqui era? É fumaça. Quanto é que tem ali de droga? Eu não sei não, ali tem 200 reais. 200 reais? É. Você vende droga? Não, senhor. Você foi preso aonde? Fui preso ali na blitz ali, senhor. Você ia levando essa droga aonde? Não, eu ia levar dentro do meu bolso. O seu bolso? É, era, senhor. Onde foi a blitz assim que você foi preso? Próximo balão da universidade. Você já foi preso alguma vez? Não, senhor. Nunca foi preso? Não, senhor. Como é o seu nome? Antônio Carlos Jesus Querido. Antônio Carlos Jesus. Antônio, mas aí você quanto tempo você usa droga? Rapaz, sim, faz muito tempo, só desde criança. Desde criança? Sou. Aí você comprou essa droga aonde? Eu comprei no balão da universidade nele. No balão da universidade federal? É. Então andava na motocicleta e roubara? Não, senhor. Você trabalha de quê? Eu estava jardineiro. E na hora da abordagem ele ficou nervoso, comandante? Ficou nervoso, foi que a gente fez essa abordagem iniciosa e só foi encontrada que tinha essa quantidade de droga com ele. E o procedimento agora? Vai ser entrega aqui para sentar o flagrante para fazer o procedimento. Então está aqui o batalhão rodoviário mais uma vez, a equipe aqui, droga, muita droga encontrada aqui, esse rapaz que disse que é jardineiro. Mas aí, será que ele está plantando realmente no jardim maconha? Que aqui é maconha. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.